Lenin, William, Mauro Catalini, Funk Favela Brasil, Amiscate Joe Tá, tá gostosa, tá, tá, tá gostosa, tá Ela é tudo boa, boa da favela Tá, tá, tá gostosa, tá, tá, tá gostosa, tá Ela é toda boa, boa da favela Ela é toda boa, toda boa é ela Ela é toda boa Boa da favela Ta 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 Ela é toda boa Boa da favela Essa belleza move sua chapa com flow e com natureza Menace booty como se estivesse borracha cordão e cerveza Quítate todo e pome a pila para arriba Se diz que eres adictiva Super nítida como tu chiva Ta 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 Ela é tudo boa Puta ratatá ratatá Se sabe que tuera reta La patillera que vive a arrebatar Chica poderosa que tenia la vaina Y nunca mete mano con ningún chamaquito Solamente le gusta la vaina Y en el ativa no se conforme con ningún mucho chat Ta 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 gostosa ta 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 gostosa ta Ela é tudo boa Boa da favela Ta 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 gostosa ta ta Ela é tudo boa Boa da favela 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 Obrigado.